E como eu falei pra vocês, eu vou tentar fazer um gameplay aqui que preste pra vocês aqui nesse jogo do Terminator. Vamos ver como é que eu me ensaio, né? Essa máquina do Exterminador do Futuro foi lançada em 2010 para promover o outro filme, A Salvação. Aquele lá com o Batman, na verdade não é muito bom, né? Nossa, mas tem que gastar todo o Carpuxo, né, pra matar esses bichos. Vocês já jogaram esse jogo? Acho que agora eu vou. Bom, de primeira, é a primeira vez que eu jogo com controle, sei lá, um monte, uma arma tão grande assim. Eu não fui tão mal, né? Só um pouquinho. Mas vamos de novo. Da segunda vez é a vez. Bom, a gente tá aqui no Game Station e eu vou fazer a minha segunda tentativa de um jogo decente pra vocês. Vamos na segunda missão, né? Então, eu fui na primeira missão antes. É engraçado, porque enquanto você atira, a sarvinha fica tremendo mesmo. E ela é bem pesadinha. O John Connor aqui no jogo tá meio louco e sai andando no meio da robozada toda. Seguindo a lógica do filme, fica meio difícil imaginar o pessoal vencendo tão rápido, tantos Exterminadores. Até que a minha mira não tava tão ruim, né? Eu não consegui dar um headshot aqui. Eu tô sentindo tão poderosa com essa arma aqui. Eu tô tentando, hein? Eu juro. Mas eu ainda fico confusa com essa pistolona enorme e ficar recarregando. Pra um jogo de arcade, até que eu gostei dos grafos. Bastante. É... Eu acho que não tem muito a ver com esse novo formato, né? Agora, do novo filme do Terminador. Mas dá pra ter uma nostalgia bastante dos antigos filmes, né? Que é mais uma destruição e tal. Sarah Connor, se você pensar bem, é como a Samus do cinema. Mulher, forte, sobrevivente. Personagem muito massa. Bem melhor que o filho dela, né? Ih, acabou. Acabou. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse gameplayzinho com essa arminha. Eu até lembro que no Playstation eu tinha uma arma também pra jogar. Super educativo. Mas pelo menos é divertido, né? Eu tava com essa! Eu até lembro que eu sou teu copy!